E foi inaugurada na manhã de hoje a sétima unidade de saúde da família de Novo Hamburgo, desta vez no bairro Guarani. A construção vai substituir a antiga unidade básica de saúde do bairro, que funciona junto ao Centro Social Urbano. Para atender a comunidade, a USF vai contar com duas equipes compostas por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e cinco agentes comunitários. A obra faz parte do projeto que já concluiu sete das treze novas unidades do município e que propõe a reestruturação do sistema de saúde pública da cidade para melhor atender os usuários do SUS.